Música Saudações, Netwebatigas, beijos pessoal, eu sou o Netweb E bem vindos a mais um episódio de Pokémon Duel Aqui no Netweb System e também no Bench X Desde já não me percam já a oportunidade de já De já 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 fazer uma subscrição Em ambos os canais, Bench X e também no Netweb System Não se esqueçam também de comentar, deixar o botão de like, etc, essas coisas No último episódio do Pokémon Duel, perdemos duas vezes Dois combates online, perdemos duas vezes Eu estava aqui a olhar para o meu deck E eu vou se calhar fazer algumas alterações no meu deck Este cara só tem Barrage O que é que eu posso meter aqui? Eu não sei o que é que posso meter aqui Mas eu vou tentar fazer um combate Online A ver se corre agora da melhor forma Os últimos dois foram mesmo Incrivelmente Mal perdidos Oponente found Onde dá para o seu agora? Portanto, um zai queiver Ai, ai, é só lendário Ai, é só lendário Ai, eu gasto o teu hard jump Tem que pôr a pau Ein... Que aqui? Aqui, arroba Kiki, ele primeiro. Vais lutar? Vais lutar? Vai lutar! Primeiro ir para o patente de casaco. Vou tentar este. Vai ser muito complicado com este também. Os gajos devem gastar dinheiro nas micro transações e atacar um pau. Vamos atacá-lo. Ai 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 ai. Ativou a guarda de tal de dom. E agora? Vamos lá. Tira-me esta caixa daqui. Estava complicado, meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso ir para cima. Mas ele está a avançar muito por este lado. Ele está a fazer aqui um contorno. Ele agora tem que ir dois para trás. Mas vai lutar contra o meio riole. E agora vai fazer o ataque. Isto agora desce doach. Boa. Pelo menos não mexe. Andalá. Andalá. Ai que caraças. Bambi do filha da mãe. Vamos lá. Vamos lá. Quer ver aí. Tá, fica complicado. Muito complicado. E agora? 111. Isso é só lendários, meu. Ait. Já tá, já não consigo ganhar. Mas é um jogo perdido, pá. Isto é muito complicado, meu. Estes gajos devem gastar milhares e milhares de dinheiro virtual nesta cena, meu. Já pokémons do que era, achas? Tristeza, pá. Isto é mesmo um jogo de sorte. Gênazitos, vamos fazer o combate. Por favor, que não escalhe um bom. Por favor, que não escalhe um bom. Vá lá, um bomzinho. Ui. Está a ver? Pelo escolher esses, deve ter aqui um truque qualquer. Para mais dar uma gaja. Vou perder aqui uma gaja. Onde é que é que ele vai fazer agora? Aqui já não mexes. E agora? Não, 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 não. Espero bem que não lutes. Não ponhas a vidro. Não ponhas a vidro. Burra! 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 Bala! Finalmente! Pois! Finalmente! Tinha que calhar uma mulher aí. Tinha que calhar uma mulher. Eeeeee! Tem Booster Riot. O meu ficou de um engote. O que é isto? É isto. Finalmente! Bom jogo! E rápido! O que temos para abrir este? Gostamos aqui 10 gemas. Não há problema nenhum. O que é que saiu? Uh! Sneasel! E um engote. Muito fixe. Não fui mal. Não fui mal. Não fui mal. Não fui nada mal. Não foi nada, nada mal. Bem pessoal. Se calhar ficamos por aqui. Uh! Eu sou o Rei Laza! Estou contente! Ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado. Eu tomo deste episódio. E vamos de uma derrota e agora uma vitória. Vocês podem ver que isto é um jogo de pura sorte. Rodar aquela cena é muito aleatório. E vocês podem estar preparados então para perder ou para ganhar de um momento para o outro. Uh! Dar a volta ao jogo. Etc, etc, etc. Eu sou o NetWeb. Espero que tenham gostado deste episódio Pokémon Duel. É uma aplicação disponível então no iOS e também nos Androids. Eu espero que vocês saquem. Que é porque nós conseguimos aí dar uns games juntos também. Aliás, porque isto tem jogador contra jogador, não é? Mas à frente vou explicar. Mas pronto. Subscrevam então as páginas BenchX e também NetWeb System. Eu sou o NetWeb. Não se esqueçam de dar o vós feedback. Não deixam de fazer um comentário. Mente um like! E NetWeb is off! Mente um like! 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 Tchau.